É a nossa, tem gente caindo comigo aqui, eu achei que ia cair sozinha aqui. O que eu pego a luz? Vou ser o monde, vou ser o mundo. Isso eu отметi algo que tin o fogo com as pessoas. Olha. É só cantar que o Google entende, o Google entende. Não. Ele está cantando tão bem, sabe, vai ter que confundir. Verdade, faz sentido. Canta, gatinha, canta. Ai, caramba! Fiz nada! Fiz nada pra você! Você está vindo me tirar! Ah, não, eu matei tua equipe, então... Não, cara, eu não fiz nada pra ti, só matei sua família. Não, eu falei que eu matei... Não, Deus, eu não te ganhei fogo na casa! Não fiz nada pra ti, matei sua família, só matei fogo na tua casa. Não, eu falei assim, eu não te fiz nada, só matei a família levantando. Fiz nada! Fiz nada para ti, mas cheira com a sigla. Liverpool, vocês entraram lá? trickinhos eles ficam lá,iejas foram onde eu tá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, não, não, não! Sai, moço! Sai! A gente foi ajudar vocês! A gente foi ajudar vocês! Não, você ainda tá viva, não tá? É, eu estou, eu estou viva! Eu! Porque os caras vão me matar na casa! Não, gente, desculpa! Eu não vou pegar o cartão de vocês! Não, pode ir, não tem problema não! A gente vai perdoando! Eu não conseguia pegar! A gente vai perdoando! A gente foi pra salvar! Olha! Eu lembro que a gente voltou pra lá, a gente tá, e já saiu de lá e... Não, mas eu tô pra foda! Eu falei, a gente, porcas, não tá vindo! Tem cara aqui! Tem cara ali! Eu vou tentar sobreviver, lá nas espreitas! Eu vou ficar o máximo possível em um lugar! Tá? Ai, bobinas, bobinas, bobinas! Pega! Ah, o GMT! E tu se esconde! A gente vai esperar até a próxima C! A gente vai parar e não se esconde! A gente tem cara aqui! Eu não tô comigo! É muito pregórdia! Eu me perco! Eu tô no outro lugar! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Ah, droga! Por favor, por favor, não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá! 하a! A minha fé e tudo vai! Nossa Alcreve isso, vamos lá! In ALF! Cortou comendo! No meu efe! De nada! Droga! Droga! Tchau, tchau.